Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz os desafios despertar do Tony Stark Olhem só, primeiramente, você tem que alcançar o nível 100 do passe de batalha Então quando você chegar no último nível do passe, os seguintes desafios vão ser liberados Lembrando que todos os desafios que eu vou falar agora, pra você completar Você tem que estar utilizando a skin do Tony Stark, ok? Olhem só, o primeiro desafio é para você alcançar 88 de velocidade com o Whiplash Pra quem não sabe, o Whiplash é esse carro, o carro mais rápido que tem aí no Fortnite Então você encontra esse carro pelo mapa, você encontra aleatoriamente nas partidas E você atinge 88 ali no velocímetro do canto direito Só que tipo assim, pra você atingir 88 de uma forma mais rápida Duas dicas, é você ficar no asfalto, porque você anda muito mais rápido E utiliza o turbo do carro, então é só você clicar pra fazer o turbo No asfalto que você consegue chegar a 88, como eu estou fazendo aí no vídeo, sem dificuldade nenhuma O segundo desafio, para você usar uma bancada de aprimoramento Bom, como dá pra ver na tela, tem várias bancadas de aprimoramento no mapa É só você usar uma delas, utilizando a skin do Tony Stark, né, sem dificuldade Muito de boas também E o último desafio, para você usar o gesto aí do Tony Stark na oficina Stark Bom, essa oficina fica exatamente nesse local, onde eu estou mostrando aí na tela Bem perto ali da autoridade Então você vai nesse local, e você faz o gesto dele Você clica pra dançar, que vai liberar o gesto Aí você já consegue liberar na sua conta o gesto embutido do Tony Stark, ok? Lembrando mais uma vez, que pra você fazer esses três desafios Você tem que estar usando a skin do Tony Stark, beleza? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezinho maroto, porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui Tchau, tchau, tchau E aí E aí